O Brasil e o Peru compartilham uma fronteira de 2.995 quilômetros. Eu acho que isto, em grande medida, dão a dimensão das relações dos dois países e dos desafios que eu enfrentarei com o embaixador do Brasil no Peru. Ou seja, nós temos uma amizade de dois países que têm fronteira, nossas relações são muito antigas, são das primeiras relações que o Brasil teve com outros países, esteve com o Peru ainda na época do Império. Ultimamente, o nosso último grande contato, tivemos com a visita da presidente Dilma Rousseff, que recentemente, em 2013, esteve no Peru, onde assinamos vários acordos. Mas o acordo que eu queria me referir agora foi o acordo que criou a zona de integração fronteiriça, que ainda foi assinado pelo presidente Luda da Silva, em 2009. E boa parte das nossas relações estão centradas nessa criação dessa zona de fronteira tão importante para as populações dessa região. Há acordos que estão sendo redigidos e assinados, por exemplo, na área de comunicações, para tratar da questão de roaming internacional. Há acordos também na fronteira sobre aviação regional, para permitir que incentivemos o número de pequenas companhias aéreas que transportem pessoas de um lado para o outro da fronteira, que também são muito importantes.